Fala galera, hoje eu estou fazendo um vídeo aqui no meio de uma praça aqui, onde tem uma mata e é uma mata assim bem fechadinha, quero ver se tem alguma energia aqui por esse local é uma praça aqui bem interessante, nunca tinha vindo aqui deixa eu dar uma andada aqui, vamos ver o que tem aqui peço licença aqui aos guardiões da mata esse vai acender aqui, trouxe o aparelho K2, se tiver algo espiritual aqui queira dizer alguma coisa para captar tem um tecido ali, deixa aqui tem aqui tem uma trilha, ali tem uma rua tem uma trilha aqui aqui tem uma trilha aqui aqui tem uma trilha aqui tem uma trilha cheia de cogumelos aqui tem uma trilha cheia de cogumelos aqui aqui tem uma trilha aqui O K2 aqui está bem tranquilo Nada de presença aqui Pelo menos não pelo aparelho Tem algo espiritual aqui que quer dizer alguma coisa por vós O pessoal vai fazer uma fogueira aqui Um círculo mágico Ih, rapaz Aqui está dando sinal Esse círculo mágico aqui Fizeram fogueira e deu presença Deu sinal de energia aqui Tem algo aqui? Diga alguma coisa que possa captar Se manifeste Diga algo A vibração eu estou sentindo aqui Rapaz, aqui acendeu Alguma voz aqui espiritual pode comentar alguma coisa aqui que eu vou captar por vídeo Vamos voltar por aqui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Ali deu sinal, galera Naquele círculo Ó, pô, tchau, 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 tchau? Tem um avião passando bem em cima Tem algo espiritual Que pode falar mais alguma coisa Ou interagir aqui no K2 Mostre força aqui espiritual Presença aqui se tiver algo A gente acendeu Hoje eu estou conhecendo Esse local aqui Certo? Se tiver alguma coisa aqui Queira dizer algo Bom é isso Eu vim só conhecer aqui Ainda não tinha vindo Então É um vídeo só para Para ver como estava aqui no local Se tinha alguma energia Depois eu vou estar fazendo edição Aqui eu vou estar vendo Se tem alguma Alguma voz Aqui é o avião xarope Aqui é o avião xarope Aqui é o avião xarope O avião xarope Aqui é o avião xarope Uma casa bem antiga Vou pedir para dar uma olhada aqui Aqui tem uma energia Aqui é o avião xarope 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 Vamos lá. A dentação deu o K2 lá de fora. Se tiver alguma voz aqui queira dizer alguma coisa. Essa casa dessa é bem antiga. Provavelmente já deve estar para a venda. Até perguntei para o rapaz ali. Provavelmente já deve estar para a venda. 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 Legenda por Sônia Ruberti